Salve galera, Manual do Android chegando, sou o Erle, criador do canal, muito bem-vindo, muito bem-vinda Como você pode ler aqui na descrição do vídeo galera, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que acontece na prática quando você dá aquela bendita queda no seu celular Então, já vou adiantando pra vocês que você vai descobrir coisas aqui que você não sabia galera Eu vou te contar tudinho que você vai ficar surpreso É mesmo, é? Então, por favor, fica comigo até o final do vídeo Se você gosta, deixe seu like, me ajuda muito Se inscreve no canal aí pra você receber conteúdos de qualidade Sobretudo sobre a nossa tecnologia amável desse mundo Então, bora pro vídeo, rola a vinheta Bom galera, quem nunca deixou seu celular cair, né? Eu, por exemplo, já deixei Uma, duas, três Dois mais dois Três Acertou Enfim, eu não lembro tanto de vezes que eu já deixei meu celular cair galera Então, isso acontece Então, hoje eu trouxe uma lista de três problemas que são gerados por conta de quedas que você deixa seu celular cair Não tô dizendo que você deixa de propósito, propositalmente, claro que ninguém vai fazer isso Mas que por conta do seu descuido acontece no seu celular Então, fica aí e vamos pra primeira coisa O primeiro problema galera, gerado por você dar uma queda no celular É a tela do celular Não é que quando você leva uma queda, se o celular não tiver com a devida proteção Com a capinha, com a película Com certeza ele vai sim estar aí danificando a tela da frente A tela frontal, claro né? Só tem a tela frontal Então, eu sempre enfatizo galera O uso de capinhas adequadas e películas Eu tenho um vídeo aqui no canal Especificando pra você qual capinha você deve usar no seu celular Então, eu vou deixar aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição Corre lá galera, depois desse vídeo, tá certo? Segundo problema E o segundo problema é a bateria Muitas pessoas perguntam Por que a bateria do meu celular descarrega tão rápido? Por que? Por que? Por que? Justamente por conta disso galera As pessoas não percebem que é por conta que elas dão queda no seu celular Eu vou te explicar agora por que Uma vez que você dá uma queda no celular Ele vai sim estar sendo prejudicado O processador do seu celular vai estar sendo prejudicado Uma vez o processador prejudicado Vai exigir mais da bateria E ela vai aí estar causando aquecimento Ah, agora eu entendi E eu tenho certeza que o celular de todos vocês aí já teve aquecimento Então, é justamente por conta disso O terceiro e último problema da nossa lista São as redes móveis Pois é As redes móveis como sinal de operadora Wi-Fi, Bluetooth Isso tudo vão ser prejudicados a partir do momento que você dá uma queda no seu celular Você vai dando ao decorrer do tempo Dá a primeira aqui, dá a segunda ali E vão sendo prejudicados todas essas coisas galera Eu tinha um celular que eu dei tanta queda dele Mas tanta queda que o Bluetooth já não pegava mais galera Eu ligava, ativava o Bluetooth Simplesmente ele não funcionava Não enviava, nem reconhecido era por outros celulares Então, quando você dá uma queda no seu celular As redes móveis vão ser prejudicadas Os captadores das redes Wi-Fi Operadoras vão estar sendo aí prejudicados Existe galera, celulares já no mercado Que tem a famosa resistência militar Como o LG K40S Erle, o que é essa bendita resistência? Essa resistência é uma espécie de recurso Que deixa, vamos dizer assim O celular menos vulnerável a danos Uma vez que ele cai no chão Então, é muito bacana essa função Mas não significa que você que tem esse celular aí Você deve estar dando queda no seu celular constantemente Nenhum celular é de ferro, tudo ok? Certamente que sim Então, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado você aí que ficou comigo até o final Espero que tenha ajudado vocês Se eu ajudei vocês galera Deixe seu like, é muito importante galera Se inscreva no canal, ative as notificações Que toda semana nós estamos postando conteúdo aqui Esse conteúdo bem legal galera Então compartilhe também nas suas redes sociais Uma vez que você compartilha galera Você aprende mais Então é isso aí Fiquem com Deus Um abraço E valeu Tchau Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON